Pessoal, esse daqui é um dos cachorros resgatados em São José dos Pinhais, eu estou mostrando para vocês como foi o resgate, esse daqui era uma Golden, estava bem mal e agora a adotante veio trazer aqui para eu dar uma olhada e ela aproveitou e deixou dois patos aqui, pato marreco, olha como que ela está bem, olha a diferença, o antes e o depois, ela está super bem, super saudável e está com uma família que dá amor e carinho que não acontecia nesse local que a gente está mostrando para vocês.